Gente, parte do outro lado aqui Pra ver se eles não pensam só no outro lado Olha Ó, isso eu vou clicar o outro Vamos ver se ele vai matar alguém, eu tô esperando Ele tá muito, olha aí pra cá Ele tá muito quieto, ele não tem nada E olha, ele cabe bem aqui, ele fez um teste, o que ele não tá fazendo E um chutou, perdeu, mas eu parei E o outro chutou, vixi Ele matou, ele matou, ele matou Ele matou Olha que alguém que me deu bastante coisa ainda desse teste Quanta gente viva, um coronel Um, dois, três, quatro O que é que é o fato de você ouvir agora? Isso também é muito óbvio, isso não dá pra você ficar andando Eu acho que ele tá ajudando Porque eu perdi o corpo ali E achei que eu não vou passar Porque ele vai ficar assim, eu não quero Esse boche aí também, acho que ele vai de F Né? Vai de F Pera aí cara, pera aí Olha aí Olha aí ó F Ele vai querer matar, mas ele vai ficar parado ali Ele vai ficar parado, né? Hum, assim, o cara dele é muito lindo Da tia Eu não sei o que que tem aí Ele vai ficar bem assim Oh, quem denunciou? O que é que ele gostou? Não, é só matar, é só matar É só matar, gente É só matar ele Eu só denunciar ele É só matar o seu E aí Eu acho que ele vai ficar É só matar, é só matar O meu filho, esses sons que eu vou passar E aí 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 E aí